O japonês, quero que você me fala Qual a identificação do veículo? Zero E aí na traseira? A cara dele de mal Não tem como multar se não se for Aí beleza, você vem na frente e você fala isso Aí você vê as bordas pra fora do carro, da lata Tá bom Calma aí que vocês já vão se surpreender Traseira, identificação do veículo Delete É uma placa escrito clean, mano, preta Dá uma olhada O cara é realmente cabuloso 9,5 atrás, 8,5 na frente Não tem espaçador, não tem nada Só as rodas em cima mesmo E fala desse brilho na roda Não é tão simples fazer isso aí, né? Você não simplesmente comprou a roda e colocou no carro, né? A roda eu peguei ela usada já Roda com pneu E o cara que me vendeu elas Falou que elas estavam pintadas de preto Todas Toda pintada de preto Eita nóis E daí ele fez um trampo lá de pintura no meio E a borda ele mesmo com o Lio O cara que montou um Civic G8 lá em Caxias do Sul e vendeu Daí ele mesmo fez todo o trampo de polimento Que bacana Meu, ficou top Eu vou vir pra esse lado aqui Porque aqui tá mais claro Pra vocês darem uma olhada No acabamento da roda Como ficou legal, cara Ele caprichou, hein, meu? Olha, vou te ser sincero Fiz um serviço de polimento em uma loja ali em Bento Não ficou tão bom quanto esse que ele fez em casa Ele fez em casa? Ele fez em casa Que loucura O pessoal que fez na loja pra mim Nas outras rodas Que eu tinha um Corsa Antes ele O pessoal foi só até a lixa 600 Aí ficou meio riscado Ele acho que foi até a lixa 3000, pelo menos Se não me engano Foi na... Se não me engano é isso aí, cara E faz quanto tempo que você tá com o Lancer, mano? Então, eu tinha o Classic até... Eu montei um Classic Stense Pra ir pro evento Quando eu montei, fechou tudo Pandemia Não fui pra nenhum evento Não desfrutei do carro que eu montei Caramba Então, eu vendi o Classic E peguei o Lancer Acho que foi em junho, cara Maio ou junho? E aí já... Começou Ele tinha aerofólio? Eu botei o aerofólio Você colocou Era sem aerofólio Não... Nada de modificação visual Qual que é... Qual que você... Você falou que a tala é o quê? Trazer é 9,5 9,5? Estrechada aço O que você usa de pneu? 2,15, 35 2,15, 35 Dá uma olhada E aí eu falo pra você Tem disposição? Tenho Porque... Estradinha aí tá... Chorando Buraco A arzinha vai vir Vai vir e quando? Tá faltando a arzinha A arzinha demora agora uns 40 dias pra vir Aqui é... Aqui, na verdade Pelas minhas contas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Porque eu sei que também vai entrar um pouquinho a dianteira Pelas minhas contas É full, né? Vai vir Olha, fizeram a montagem aqui É fit full, né? É, fizeram a montagem pra... Pra causar minha separação lá em casa Ah... Porque minha mulher não aguenta mais que o cara gasta no carro É, né? Mas vai ficar mais ou menos assim Nossa, mano Olha como é que vai ficar o bagulho É pra ficar assim Vai ficar lindo, hein, mano? Vai vir desse jeito Um dia vem, é só trabalhar Vai É Mano, esse carro é perfeito Eu gosto muito Aqui a máscara negra original, né? Isso, original Ele tem um detalhezinho que eu botei dentro da... Da grade dianteira ali embaixo Que é bem discreto Só pra dar um charme mesmo Aparece mais de dia Ah, lá embaixo Isso Nossa, é difícil ver até, né? É bem discretão mesmo Nossa, esse ledzinho do farol é muito top O lugar que ele fica ali, ele é meio... Meu, eu gosto muito Tem um magrão, um camarada meu que tem um desse E ele colocou um outro farol lá, parece Farolzinho do... E tem aquela... Farol da Vilende, talvez Que tenha led É É É lindo, né? Eu acho muito top o design do Lancer, cara Top Pretendo fazer mais alguma coisa nele, né? Mas botar, talvez, o para-choque do Evo, o capô É, o que eu quero saber é a questão seguinte Choveu, e aí? Faz como? Mais um, galera Não usa limpador Aqui, na hora que a polícia para, é multa E pararam com o meu outro carro e olharam pras rodas Passaram despercebidos Passaram despercebidos Passou despercebidos Mas dá multa, né? Dá, dá Dá falta de acessório, não sei o que, no veículo Pararam com o meu outro veículo com as bordas para fora Olharam só para a borda para fora e a cambagem Mas e aplicou? Não aplicou multa nenhuma Que legal, ainda bem Ah, estava legalizado, né? Ele só falou do LED Mas aí não tem como legalizar LED Uma hora não tem, uma hora tem Vamos dar uma olhada na interna? Bora Deixa eu ver aqui Quando eu saí do Corso para esse daqui Foi um salto bem grande Eu não achava que eu ia chegar tão rápido assim Mas ainda bem que cheguei Olha que legal É do banco? Ninguém precisa saber Não, deixa quieto Mas hoje eu vi até o negócio no Insta Que foi mais ou menos isso Tipo assim, não importa Como você conquistou Não importa se é avista Se é parcelado Ou qualquer outra forma que seja Ou se o seu pai te deu Ou se qualquer outra coisa que tenha acontecido Não desmereça a conquista dos outros Conquista é conquista, né? Vitória é vitória É isso aí Ah, a felicidade dá um gazinho a mais para trabalhar Ah, não É sensacional, né, cara? Olha aqui o painel Sensacional Aqui já tinha a mídia, não? A mídia veio com ele Mas essa daí não é a original Como o carro é usado Já veio Já tinham colocado a mídia nele Isso daí é o manual É o mais Querendo ou não Ele é o mais básico Das versões do Lancer, né? Eu particularmente Prefiro ele manual O pessoal encrenca muito com o CVT Diz que perde muito desempenho Esquenta Enfim Entendi O manual é Só vai, enfim Aqui os comandos Você deixou funcionando Ou ainda Cara O comando de volume Ele não funciona Porque a multimídia Não é a original É Tem gente que aí Põe o outro mídia E tenta fazer funcionar, né? É O de volume Não funciona Aí aqui a gente tem O que é piloto automático? Isso Legal, né, meu? Airbag também monstro Também airbag do passageiro E aqui o carro por dentro Ele é um espetáculo Como eu falei Eu acho a posição Desse carro Muito bem elaborada Sabe quando você tem tudo perto de você As lanternas traseiras Também são maravilhosas, né? Olha como é bonito Os detalhezinhos laranja Todo acabamento Eu acho que O grafismo Não tem como É É Muito É muito legal Essa parada japonesa É Top, né, mano? O pessoal sabe fazer carro e comida, né? Viu? E o porta-masa desse carro é grande, né? É grande É Vamos dar uma olhada Ele é LED ali no No placa? Não Ou na ré? Na Aqui? É Cara, não sei Você não sabe Não sei te dizer com certeza Eu acho que não Acho que é normal Tá Ah, e tem um gravinha Tem Olha o espaço Olha o espaço Aqui os parafusos já correram Que eu troquei as rodas hoje Pra vir mostrar o carro Ah, moleque Você usa ela original? Eu uso a original Porque a original tem o pneu 2, 2, 5, 45 Então ele acaba Ficando mais alto Pra entrar na garagem, né? E aí você vai usar a roda A hora que você pôr a ar, né? No caso A roda eu tô guardando Pra quando vir a ar E quando vem evento Gravação Gatão Esquecemos de alguma coisa Dessa nave? 200% meu patrão Deus abençoe Quero ver esse carro Daquele jeito Vai vir Vai vir ar Vai vir Se a mulher não expulsar de casa Vai vir o pitier Mesmo expulsando Não dá nada Mano Deus abençoe Vai pra cima Qual que é o nome da sua mulher? É, Beatriz Ô Beatriz Ajuda esse menino É o sonho dele Ajuda Viu? Fala pra ele Participar das açãozinhas do Castelano Que ele vai ganhar a suspensão Ou então faz o seguinte Parcela lá no cartão E paga metade da parcela Da suspensão pra menino Vai, né? Isso aí eu não vou fazer Se inscreve Deixa o like Eu aguardo pro próximo vídeo Tchau Tchau